Música Mas eu quero convidar você a ler sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 28 E depois no livro de Juízes No capítulo de número 3 Você achou? Provérbios 28, 1 Depois Juízes 3 Provérbios 28, 1 vai dizer o seguinte O leão não é um animal mais forte da floresta Nem é o maior animal da floresta Mas ele é conhecido como o rei da floresta O elefante é muito mais forte do que é um leão Aliás, um dos animais mais fortes é o rinoceronte Mas o leão ele chega e fala Eu vou dominar esse território Ele chega, dá-lhe um rugido E demarca o território Todo mundo fica, opa, esse cara é doido Mas é assim, aqueles que andam com Deus Eles são bem doidos mesmo Existem pessoas aqui que Deus quer levantar Num tempo desse louco Onde muita gente está se levantando Dizendo que é só tragédia Que é só caos Que nada vai dar certo na sua vida Deus está falando Há em você uma ousadia E a mesma ousadia do leão Que chega e demarca o território E fala Eu estou conquistando esse espaço aqui Deus está procurando pessoas ousadas Chamada para quem tem ousadia Não basta ter promessa Não basta ter palavra Não basta ouvir uma palavra positiva Uma palavra bonitinha que te agrade Se você não reage a isso Se você não corresponde a isso Se você não se levanta para fazer alguma coisa Tem que haver algo da sua parte Uma atitude Uma disposição para a sua parte Para se levantar E ir em frente e encarar A sua fé não pode ser passiva Mas tem que ser ativa Amém? E eu quero que você vá comigo agora Para Juízes no capítulo 3 Juízes Juízes 3 Vamos ler do verso 7 ao verso 11 Os israelitas fizeram que o Senhor reprovam Pois esqueceram-se do Senhor o seu Deus E prestaram culto aos Valins e a Azerar Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma Contra Israel que ele os entregou Nas mãos de Puxan e Zatain Rei da Mesopotâmia Por quem os israelitas foram subjugados Durante oito anos Mas Quando clamaram ao Senhor Ele lhes levantou um libertador Otoniel Filho de Quenais Irmão mais novo de Calé Que os libertou O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Veio sobre ele De modo que liderou Israel E foi à terra O Senhor Entrepou Cuxan e Zatain Rei da Mesopotâmia Nas mãos de Otoniel Que prevaleceu contra ele E a terra Teve paz Durante quarenta anos Até a morte De Otoniel Filho de Quenais Queridos Primeiro eu quero que você saiba Que Deus tem um plano Para cada um de nós aqui E isso não é novidade Você sabe disso? Deus É desejo de Deus Que você seja uma pessoa bem sucedida Posso ouvir uma menina aqui? Deus não te criou Para a derrota Deus não te chamou Para uma vida de derrota É desejo de Deus Que você seja bem sucedido Agora Para esta aqui Para que a minha vida Seja bem sucedida Existem algumas condicionais Que nós não podemos ignorar Por exemplo A Bíblia fala No Salmo 1 Que aquele que é bem-aventurado Homem que não se detém No caminho dos pecadores Nem se assegna na alma Dos escanecedores Antes tem A lei do Senhor Com a sua regra De conduta e fé É isso que a palavra Está dizendo E diz Aquele que guarda essa minha palavra Tudo que ele botar em mãos Ele vai prosperar Amém Às vezes nós queremos Os resultados Mas não queremos A substância Nós queremos Chegar no final Mas não queremos Viver o compromisso Que aquilo implica Deus quer que você seja bem sucedido Amém? Você quer nisso? Deus quer Que você seja bem sucedido Mas você precisa Se posicionar De maneira Que condiz Com aquilo Que você acredita Que condiz Com aquilo Com o chamado Que Deus fez Isso depende de você Deus não vai se posicionar Com você Isso é com você Deus quer Que você cresça Deus quer Que você conquiste Deus quer Que você prospere A vontade dele Mas para isso Para eu conquistar Certas coisas Que Deus me prometeu Eu vou Isso vai requerer Vai exigir de mim Ousadia Isso vai exigir de mim Um esforço Isso vai exigir de mim Um posicionamento Diferente De tudo aquilo Que eu fiz E da maneira Como eu me comportei Até agora Deus está te chamando Para um novo tempo E isso requer De você Um novo posicionamento Deus está à procura De pessoas ousadas E Deus conhece Os seus limites Deus trata Com indivíduos Deus respeita A sua individualidade Amém? Você não tem que ser uma cópia Não Ter referências é uma coisa Ser uma cópia é outra Amém Referências são saudáveis Mas Deus tem uma identidade Para você A unção Ela é individual A unção é uma marca De Deus em nós E cada um aqui Tem uma unção específica Para realizar um chamado específico Tem gente que quer piratear a unção Você pode copiar como se faz Mas ainda mais você vai ter o recheio Daquela pessoa Porque uma coisa é copiar O mover É copiar o jeito de falar É copiar Outra coisa é pagar o preço do joelho Outra coisa é se posicionar As pessoas querem azeite Mas não sabem quanto ele custa As pessoas querem vitória Mas não sabem o preço que custa Para se chegar até lá Querido, a salvação é de graça Mas a unção tem preço Pela graça você é salvo Mas para conquistar algumas coisas Nessa terra Para conquistar algumas coisas Está ministerialmente falando Eu preciso me reposicionar E eu preciso decidir pagar o preço Que isso implica O chamado implica um preço Queremos o palco Mas não queremos o quarto escuro Queremos a vitória Mas não queremos ser rejeitados Você vai passar por isso Faz parte do pacote É só ler as letrinhas minudas Sabe aquele contrato que você assina Que você nunca lê as letrinhas pequenas Fica tão pequenininha Mas tudo o que você precisa saber Está ali É sim que tem gente Que é fórmula pronta Mas tudo o que você precisa saber Está nas letrinhas pequenas Não tem surpresa Está tudo aqui Se você seguir essa palavra Você não entra em furada Agora é preciso coragem Para decidir sair É preciso coragem Para se posicionar no mundo Como esse hoje É preciso coragem Para enfrentar desafios É preciso coragem Para ser guiado pelo Espírito Numa época tão doida como a nossa É preciso coragem Para continuar achando o errado de errado E o certo de certo É preciso coragem Para defender o que a palavra diz É preciso coragem Para viver uma vida santa É preciso coragem Para não ser a Maria Vai para as outras É preciso coragem É preciso coragem O lugar da ousadia É um lugar solitário Amém Tem um monte de gente contigo Para desfrutar do seu conforto Do conforto Mas poucos Que são dispostos A enfrentar os desafios com você Se você chamar alguém Pega para a tua casa de praia Da de lancha Apareceu um monte Mas te chamar para o meio do mato Do Minhaid No meio da Amazônia Do Minhaid Sem terra de mosquiteira Aí ficam poucos Mas para curtir o bem bom Para o conforto tem um monte Mas para ser ousado Para fazer coisas diferentes Coisas Sabe Que vão relevante Os poucos São os que ficam Então De repente você fala Eu estou Eu estou maluco Estou sozinho Bem-vindo ao clube É preciso coragem Para romper Para ter liberdade Tem que ter coragem Eu vou repetir essa Para ter liberdade Tem que ter coragem Eu vou repetir de novo Para ter liberdade Tem que ter coragem 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 para romper Com os sistemas Coragem Para romper Com grupinhos Que estão Querendo puxar você Para baixo Coragem Para romper Com pessoas Que querem te levar Para uma velha vida Coragem Isso requer Ousadia Ousadia e a coragem Elas caminham juntos Aqui no futuro É uma decisão Eu decidi Ficar de pé Eu decidi Encarar Eu decidi Não recuar Porque sobre mim Está o espírito Do leão Aleluia 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 Meu Deus do céu Ousadia Para discernir O que fazer E como fazer Ousadia Em um tempo De maldade É preciso Ousadia Para fazer tudo Para a glória De Deus Ousadia Para que a nossa vida Seja um reflexo Da glória De Deus A Bíblia fala Que é por mais Que é por mais Passais tudo Para a glória De Deus O teu trabalho Tem que ser Para a glória De Deus A maneira como você Vive a sua vida Secular Tem que ser Para a glória De Deus Porque é impossível Viver uma vida Não é impossível Separar o secular Do sagrado As tuas coisas Caminham juntas Jesus nunca separou O secular Do sagrado E tem algumas pessoas Que querem separar A vida que ele tem Na igreja Da vida que ele vive No dia a dia É impossível Deus não separa Deus não separa E a gente está tentando Arrumar Jeitinho Mas é preciso Ter ousadia Para viver Uma vida Só Viver uma vida Toda voltada Para Deus Viver uma vida Toda que reflita A glória Dele Eu acredito Que esse livro De Juízes É um paralelo Um pouco Com os tempos Em que nós estamos Vivendo hoje Esse livro É que revela Um pouco O ciclo vicioso Que Israel entrou Israel é uma nação Escolhida por Deus Uma nação Que Deus escolheu amar Que Deus decidiu Usar De onde viria O Salvador Mas era um povo Difícil Um povo Que vivia Entrando em ciclos De pecado Mesmo tendo As experiências Que tiveram E eu Como eu falei No primeiro culto Eu repito agora Algumas pessoas Elas Condicionam A vida dela Com Deus A bênção Que ela está pedindo Se Deus me curar Aí eu vou Minha vida Vai ser toda Dele Se Deus Trazer de volta Meu marido Aí eu vou Dedicar minha vida Para ele Se Deus abrir Aquela porta De emprego Aí eu vou Saber Aí eu vou Milagre Não é suficiente Para prender Ninguém A Deus Pura não é Mais milagre Do que viver O povo De agir Você já viu Maravilha Na sua frente Literalmente Já caiu Codorra No céu Para você Comer Manar Já tocou Em alguma rocha E viu a água Sair para você O povo Viveu isso tudo Milagres Em cima De milagres Só que quando Passaram O efeito Do milagre Eles voltavam Para o ciclo Do pecado Por isso Que nós não Podemos viver A nossa vida Baseada em mover Porque o mover Vem e vai Tem gente Que quer que o mover Vem E mover Acontece Mas acontece Quando Deus Quer Nós não Podemos condicionar A ação de Deus A um arrepio Que a gente sente Se eu não Senti nada Deus não tem Eu agora Tenho um detector Se a luz Estiver aqui Mais amarela Porque Deus Está aqui Não, não Eu não posso Condicionar Eu não posso dizer Que Deus está presente Baseado Em um sentimento Que eu tenho Um arrepio Na espinha Uma dança Mais não sei o que Não Deus Isso tudo pode acontecer Agora Independente Dos meus sentimentos Deus sempre está presente Deus vem Então eu não posso Ficar baseado A minha vida Somente A experiências A movimentos A mover Porque o mover Vem e vai Mas a vida com Deus Ela é constante Deus quer que você tenha Uma vida contínua Com Ele Independente do mover Se eu arrepiei Glória a Deus Se não Glória a Deus Se o céu abriu Glória a Deus Se eu não sentir Nada Glória a Deus Se não está presente Até porque A gente divide Por fé E não por sentimentos A fé Não é um sentimento Fé é certeza Grava isso Fé não é sentimento Fé é certeza De que algo Está acontecendo Independente De que os meus olhos Naturais Estejam me enxergando Meus olhos naturais Podem estar enxergando O rio secar Mas os meus olhos A fé Enxergam o manancial Meus olhos carnais Podem enxergar A crise aumentar Mas pela fé Eu vejo Deus Mudando essa história toda Porque eu ando por fé Não por um sentimento Mas assim que estava O povo de Israel Num ciclo Do pecado E eles Envolvidos Nesse contexto Aqui do capítulo 3 Em idolatria Envolvidos Em moralidade Sabe E o pecado Fazendo o que queria Com eles Eram poucos Colhendo por Deus E o diabo Estava fazendo o que queria Porque eles estavam Dando as costas Para Deus Mas aí Deus Decide Levantar um leão Deus chamou um leão Para se levantar Para libertar Aquela nação Daquele estado Do pecado Para libertar Aquele povo Daquela maldade Assim como Deus Vai levantar Leões e leoas Aqui nessa noite Eu vou repetir Assim como Deus Quer levantar Leões e leoas Aqui nessa noite Para pegar territórios De volta Para conquistar territórios Que foram roubados Deus Deus está te levantando Aqui nessa noite E você precisa Se reposicionar Deus está chamando Algumas pessoas Aqui hoje Sabe Deus quer gritar Através de você Você é a boca de Deus Nessa terra Então Deus Então Deus quer rugir Através de você Meu Deus Aleluia O povo estava Afastado de Deus Eles haviam Estourado um povo Deficiente na sua fé Deus não quer que você Seja uma deficiência Deus não quer que você Tenha uma fé inoperante Deus quer que você Tenha uma fé Que funcione Nos irmãos E aqui acontecia isso O povo Havia um ciclo De pecado Você precisa romper Com o ciclo Do pecado Você precisa romper Com o ambiente Do pecado Tem pessoas que Fletam com o pecado Sabe Se você sabe Que certo determinado lugar Vai te empurrar Com o pecado Por que você vai lá? Se você sabe Que andar Com determinado tipo de gente Vai te levar A pecado Por que você anda? Se você sabe Que almoçar Com determinada pessoa Toda vez que você vai Acontece alguma coisa Por que você Você está flertando Com esse lugar De pecado? Você precisa ficar Do outro lado Da tentação Passar o ar Longe E para o outro lado Mas isso Só quem pode fazer É você Meu irmão Aquele povo Eles estavam assim Deus vinha Tocava neles Deus vinha Manifestava o seu poder Deus vinha Fazia maravilhas E logo depois Quando o passado É feito Daquilo tudo Lá estava Ele de novo Um ciclo de pecado Aí vinha Pecado Idolatria Imoralidade Porque um abismo Vai chamando Outro abismo O que era uma coisinha Daqui a pouco São duas coisinhas Daqui a pouco São três coisinhas Daqui a pouco E aí uma coisa Vai desencadeando A outra coisa Um abismo Vai chamando Outro abismo Logo logo Eles se esqueciam De tudo aquilo Que Deus havia feito Através deles E neles Eles começavam A se relacionar Com outras nações Que viviam no pecado E eram contaminados Por aquilo Querido A gente precisa Quebrar esse ciclo Hoje A gente está deixando O mundo entrar Dentro da igreja Mas a igreja Não está indo Para o mundo Uma vez Eu vi uma frase Forte de um escritor Não sei se foi Filho Que diz o seguinte Eu procurei Pela igreja Encontrei Pela no mundo Procurei pelo mundo Encontrei na igreja A gente vive Em uma época Que a gente quer Copiar tudo do mundo Como estratégia Eu não sou muito A favor disso Eu acho Que a maior estratégia É o Espírito Santo Se você tem O Espírito Santo Na sua vida O povo é atraído Se você tem O Espírito Santo Explodindo Vivendo através de você A glória vem E aonde a glória vem O povo é atraído Eu não preciso copiar Tudo que o mundo faz O mundo não é referência Para mim A gente quer copiar tudo Em nome da estratégia Porque a gente tem Um medo De perder os nossos jovens Um medo De perder não sei o que A gente precisa Botar o povo Para orar Para dobrar o joelho Para aclamar a Deus Para buscar Para batismo Para o Espírito Santo Para buscar Para buscar Para uma vida De santidade Conhecer a Deus A gente está Preocupado Para procurar Estratégia E não busca Poder do alto Porque o que falta Para a igreja Nesses dias É poder Do alto Tem gente que perde o sono Para procurar Uma estratégia Mas não pede o sono Para botar o joelho No chão Dourar Viram noites Para criar Uma estratégia Mas esquece Que a maior estratégia Que é o telefone 00 Como diziam os amigos Dois joelhos no chão Quer a resposta 00 Quer ver o céu descer Disca 00 Dois joelhos no chão Meu irmão Tu vai ver Como é que esse negócio Funciona A maior estratégia É essa A maior estratégia É o joelho no chão E aí Aquele povo Eles entravam Num ciclo do pecado Adoravam seus ídolos E aí mais longe Eles iam ficando de Deus Sabe? E aí eles iam se tornando Prisioneiros Daquela maldade Prisioneiros Do pecado E cada vez Que eles eram Abençoados Logo após a bênção Eles deixavam Seus desejos De falar mais alto Seus desejos Estão dominando você A Bíblia fala Que cada um É tentado Pelo seu próprio Mal desejo Todos nós Temos um mal desejo Todos nós Somos tentados Em alguma hora Deixa eu falar uma coisa Deus não tenta Ninguém A Bíblia fala Não diga Que está sendo Tentado por Deus Porque Deus A ninguém Tenta Deus prova A tentação Vem pra expor Você ao ridículo Mas a provação Vem pra levar você Pra um outro nível Sabe? O diabo tenta E o diabo vai se aproveitar Justamente Do seu Mal desejo E aí E aí Quando faz Mal desejo Todo mundo Já vai Pra área Sexual Tem muito Mais coisa Além do que Pecado sexual Tem gente Que o mal desejo Dela Que a tentação Dela É a raiva Ele é barraqueira Adora Arrumar uma confusão Tem gente Que já sai de casa Hoje eu quero Arrumar uma confusão Acordei bem onde não Vou sair de casa Pra arrumar um barraco Vou sair de casa Tem gente Que é mal tentado Nisso Que o seu gênero É explosivo Ele não consegue Se conter Aí depois Vem e olha Pra Deus Senhor Controla o meu temperamento Você não quer Tem gente Que não deseja Fofoca A língua coça Tô doido Pra contar Pra todo mundo Tem tanto Mal desejo Não é só Na área da imoralidade Sexual não Todos nós aqui Temos mal desejo Lembra Quando Deus disse Pra Caim A parada seguinte Caim O pecado Tá na tua porta Batendo Cabe a você Dominar sobre ele Você não pode Deixar os teus desejos Controlar a sua vida Você precisa ser mais forte O pecado bate a porta Mas quem tem a chave É você Você abre a porta Se você quiser A tua chave Só abre por dentro A tua porta Só abre por dentro O diabo Tá do lado de fora O pecado Tá do lado de fora Mas quem dá acesso É você Se você tiver Com a porta Escantarada Se você tiver Com a porta Escantarada Vão entrar E vão fazer A rua Os seus olhos São portas O teu ouvido É uma porta O que você tem visto? O que você tem ouvido? É necessário colocar Um filtro Nos seus olhos Um filtro Nos seus ouvidos E decidir Não ser refém Dos teus maus desejos Amém, querido? Amém Esse povo Eles viam uma bênção Você pode ver Um culto abençoado Tem um momento maravilhoso Com Deus E de repente Chega ele fora Coloca tudo a perder Por causa de um mau desejo Aí volta Na terça-feira Vela apagada Pra ser aceso Porque perdeu O que recebeu aqui Deus não quer viver Essa vida com você Deus quer que você Tenha uma vida contínua Com ele Amém, meus irmãos? Amém E mesmo O problema Que esse povo Mesmo a situação Que Israel está vivendo O nosso povo vive hoje Algumas pessoas Tinha que ser ao contrário Porque as bênçãos Que recebemos de Deus Não é pra nos afastar dele Mas a bênção Que eu recebo de Deus Deve me levar A adorá-lo cada vez mais Amém Mas tem gente que recebe Uma bênção O cara orou tanto Por um emprego Aí o grego vai E tira ele da igreja Orou tanto Pra Deus abrir uma porta Daqui a pouco vem Aí Deus abre a porta E começa a prosperar E começa a ver as reuniões Aí começa a ver isso Aí começa a ver aquilo Aí não tem tempo Mas daqui a pouco Aquilo que era a bênção Deixa eu te falar uma coisa Sabia que existem plantas Que elas só florescem No deserto? Elas nunca serão plantadas Em jardim E às vezes eu digo Que Deus não vai te dar Tudo que você está pedindo Porque Ele prefere Ter você Do que te dar algo E perder você Então você está pedindo Para Deus Querido Fica no teu deserto Seja essa florzinha Bonitinha No seu deserto Dê fruto No deserto Porque aí você vai Aí eu não te perco Tem gente Tem planta Que precisa Do solo rachado Bota um parabéns aí A chapa é quente Um pouquinho só Eu poderia falar Que tem algo maravilhoso Mas tem A questão é o seguinte Se eu estou em Deus Então Está tudo bem No deserto Ou no jardim Está tudo bem Deus conhece Os nossos limites Ele sabe qual é O terreno melhor Para a gente Frutificar Mas No meio disso tudo Deus levanta um homem No meio disso tudo Deus levanta um homem Chamado Otoniel No meio de uma geração Perversa Deus levanta Um homem Que foi Veio a ser O primeiro juiz De Israel E Foi escolhido Para libertar Israel Para trazer um despertamento Para Israel E tirar eles Desse ciclo Do pecado Dessa maldade toda Que eles estavam vivendo E Deus escolheu Esse homem Chamado Otoniel Mas por que Deus escolheu Otoniel Teve por que O nome Otoniel Significa Leão De Deus Leão De Deus E Otoniel Assumiu O desafio E fez tudo E fez tudo O que podia Para libertar Israel Dos seus pecados Deus levantou Otoniel Deus estava Irado Deus estava Magoado Com os israelitos Aquele povo rebelde Mas ele Mas ele olhou Otoniel Ele achou Ele achou Alguém Que decidiu Não se sujar No meio Dessa lama Toda Ele achou Alguém Leão Ele achou Um leão Otoniel Era um homem Que tinha sido Infectado Pela fé Ele foi Infectado Por uma fé Otoniel Era sobrinho De Caleb Andou Com Caleb Querido Caleb Ensinou Otoniel A ter uma fé Ousada A ter uma fé Diferenciada A ter uma fé Que desenvolvesse Meu Deus Muitas pessoas Não ouvem Falar muito De Otoniel A Bíblia Não fala muito De Otoniel Não tem livro Que ele tenha escrito Não tem relatos De ele falando Alguma coisa Mas porém Mostra a sua atitude Mostra a sua ação Mostra o posicionamento Dele Mostra que ele Não ficou parado Ele recebe O chamado de Deus E ele cumpre Aquilo que vem Até a mão dele Para fazer Antes de Otoniel nascer Para você entender Um pouco O seu tio Caleb Ela tinha sido Escravo No Egito E Caleb Andava próximo De Josué Andava próximo De Moisés Então toda aquela Situação Aquele processo De libertar O povo do Egito Quando Deus chama Moisés E dá a missão Para ele E fala Moisés vou usar você E quando Moisés Chega lá Josué e Caleb Estão no meio Daquele cenário todo De Moisés conversando Com o faraó Deixa o meu povo ir Liberta o meu povo E o faraó Enterecia o coração O faraó não queria Deixar o povo ir E você começa Você conhece a história E Moisés começa Aquele processo De insistência De falar com o faraó E o faraó cada vez mais Enterecia o coração E aí Deus começa A enviar as dez Enviar as fradas E foram um total De dez fradas E Caleb Estava presenciando Isso tudo Caleb também Acompanha Quando o povo Quando finalmente O faraó Deixou ouvir Caleb estava presente Quando Moisés Chega diante Do mar vermelho E fala Ó Deus O que eu faço agora E Deus responde Porque clama a mim Moisés Diga ao povo que marcha Estenda a tua vara Toca no mar Que o mar vai abrir Embora Caleb Vivenciou isso tudo Caleb vivenciou O mar abrindo E o povo atravessando Na terra seca Assim como também Caleb vivenciou Quando o mar se fechou E o faraó foi submergido No mar Com o seu exército Caleb viu isso tudo Caleb estava lá Caleb estava lá Quando chega no monte de Deus Quando Deus manda Moisés Visualizar aquela terra toda Caleb estava lá Quando o povo chega na fronteira E Deus fala Lá está a terra Que eu vou dar a vocês Caleb estava lá Certa vez Moisés chegou e falou Eu preciso que vocês De doze de vocês Para irem até a terra Para espiar a terra Para conhecer a terra Veja bem Moisés não mandou o povo Espiar a terra Porque havia dúvida nele Mas Moisés mandou o povo Espiar a terra Para expor-nos Ao tamanho da bênção Você não entendeu? Não havia dúvidas em Moisés Mas ele falou Eu quero que vocês Vão lá Para vocês verem O tamanho daquilo Que Deus vai fazer Na nossa vida Para você ver Aquilo que Deus vai fazer Nas nossas mãos E eles foram Caleb fazia parte Desses doze E foi Caleb com Josué E mais dez homens Foram com eles Porém quando chegam lá Caleb viu aquilo tudo Ele viu Ele viu cidade Que não ia precisar construir Porque já estava construída Ele viu pomares Que não precisariam plantar Porque já havia tudo sido plantado Era só colher Ele viu poços Que não precisariam cavar Porque já haviam sido cavados Estavam cheios de água Uau! Olha só o que Deus Está na nossa mão Porém os outros dez Está maluco Tem gente que só vai ver O gigante Tem gente que só vai ver As palavras contrárias Tem gente que só vai ver Os desafios Aqueles homens Não conseguiram enxergar Olha só Viram a mesma coisa Os doze viram A mesma coisa A mesma coisa Porém Só dois Tiveram fé Para dizer Aquilo É nosso Tem gente aqui que vê a mesma coisa Mas poucos Tem ousadia para dizer É nosso É nosso É nosso Vai ser nosso É questão de dias Aquilo vai vir Para nossa mão Imagina querido A gente não vai precisar Cavar poços Porque o poço Já foi cavado Por eles É só desfrutar Da água A gente não vai precisar Plantar nada Porque eles já plantaram E está frutificando É nosso É nosso Eles viram as mesmas coisas Que os outros viram Eles viram a beleza Os outros dez Viram a beleza Mas não tinham a fé de Caleb Porque poucos são os que são ousados Para conquistar Você entende? Tem gente que tem coragem para ver Mas não tem coragem para conquistar Eita Deus Ele só consegue admirar Mas ele fala assim Aquilo não é para a gente Olha e fala Não, é muita coisa para a gente Aquilo não é para a gente não Mas é pequenininho Mas é fiote Mas é pequenininho Mas querido Eu quero que você entenda uma coisa Você será tratado Como você se enxerga Gente, esse microfone com filho Ele é uma luta na minha vida Olha por mim Para ter me dado um microfone Sem filho E um microfone de cabeça Porque está terrível aqui Dez vezes falaram Moisés Moisés É como um garfão morto Querido, o que você faz com um garfão morto? Se você se ver como um garfão morto Como um garfão morto será tratado Agora se você se ver como alguém de Deus se separou Para viver o novo dele Para viver o sobrenatural dele nesse tempo Assim você também será tratado E vão ter que respeitar Vão ter que respeitar Porque Deus está se levantando nesse tempo Mas tudo tem a ver com a sua postura Mas tudo tem a ver com a sua postura Diante da conquista Diante do desafio Você entende? Que Caleb Tinha uma fé baseada no seu Deus Naquilo que Deus podia fazer por ele Então ele sabia em quem ele cria Mas eu sei Em quem eu creio Estou bem certo Que ele é poderoso Para lutar as minhas causas Para me defender Para guardar o meu tesouro Para separar o que é dele Eu creio nele Essa fé que nós precisamos ter Não havia Não havia nenhum tipo de coisa Que eu pudesse Desviar o Malheve desse foco Se Deus está comigo Eu me levanto e vou E quando você se levanta em fé Deus se levanta com você Quando você se levanta em fé Deus se levanta com você Quando você decide ir Deus vai com você Isso é uma ação simultânea de Deus Sabe que a gente trabalha em parceria com Deus Amém? É uma parceria Eu me movimento E Deus me movimenta Sendo que Deus já preparou O que eu preciso lá na frente Porque ele se antecipa As nossas necessidades Então o que você vai precisar Para o ano que vem Já está pronto em Deus hoje Amém! Ei! Todo o teu ano que vem Já está garantido em Deus hoje Posso ouvir uma mão aqui? Eu vou repetir Todo o recurso que você precisa Para o ano que vem Já está pronto em Deus hoje Já está preparado Mas agora você precisa ir Você precisa se posicionar Você precisa decidir caminhar Não se acovardar Porque o espírito do leão Está sobre a tua vida É nessa ousadia que a gente se levanta hoje Para ir Eu lembro que a palavra diz De quatro leprosos Que viviam fora da cidade E viviam fora da cidade E havia uma crise na cidade De fome Lembra disso? Porque eles estavam Vendendo uma cabeça de jegue Por um preço absurdo Porque não havia comida na cidade Porque o povo estava sendo Refém do exército Filisteu Mais uma vez Israel havia feito caramá Os olhos do Senhor E estavam sendo castigados Por aquilo Então Veio uma crise E eles estavam cercados Pelo inimigo E não chegava comida Até eles E esses quatro leprosos Sentados fora da cidade Eles falavam assim Entre eles Aí meu irmão Morrer a gente vai Isso é certo Primeiro Quem está leproso A gente está com fome Ninguém dá comida para a gente Porque não tem comida na cidade Então vamos fazer o seguinte Vamos se levantar Pelo menos Vamos tentar ir lá No acampamento Do inimigo Porque Eles estavam discutindo Entre eles Só a questão de funeral Quando a gente vai ser enterrado Quando a gente vai ser enterrado Aqui A gente vai ser enterrado No termo de inimigo lá Então o povo falou o seguinte Ficar aqui Parado Não vai adiantar nada Para a gente Vamos morrer tentando Pelo menos Vamos morrer tentando Aí diz a Bíblia Que eles decidiram Os quatro Começaram a caminhar Em direção Ao acampamento Do inimigo Só que quando eles decidiram Se levantar Para ir para o acampamento Do inimigo Deus se levantou Abriu um PA do céu Um Samuão de 5.1 Que o inimigo Começou a ouvir Eles começaram a ouvir Sons De carros E de cavalos E de exércitos Indo contra eles Só ao ouvir Eram quatro leprosos Que estavam Mas quando Deus Abriu o som Do céu Som do céu Coisa linda Deus abriu O som do céu Tinha um técnico De PA maneiro O cara Piazeiro Sabe aquele que abre E bota aquele Aquele gravão No subgrave O inimigo começou A ouvir aqui Com a galera Vambora Está vindo um exército Doido E ele olhou Não, olha o som Corre daqui Eles foram embora Quando os quatro leprosos Chegaram Não tinha mais ninguém Pacharam molo Comida Bens Tudo pra trás Porque quatro Decidiram se levantar Não olha pra tua possibilidade Eu tô fraco Eu tô isso Eu tô aquilo Querido Não é tua força É na força dele Você só precisa se levantar E ir Porque ele se carrega Do resto Meu Deus do céu A palavra diz No salmo 18 Verso 2 O Senhor é o meu rochedo A minha fortaleza O meu libertador Meu Deus A minha força Em quem confio O meu escudo A minha salvação E a minha torre alta Aleluia Deus está à procura De homens com essa ousadia E de mulheres com essa ousadia Que decidem se levantar Na força do leão Ousados como o leão Que não tem medo Que decidem enfrentar Os desafios da vida Que não repuam Aleluia Oh meu Deus Danilo me ajuda aqui Já Danilo O Toniel era um homem de fé Era um homem de fé E Deus está procurando Pessoas assim Ele era Eu acredito que ele era Um homem de fé Porque ele foi influenciado Pela fé de Calé Por isso que é muito importante As pessoas com quem você anda No primeiro capítulo Dos Luíses Vai dizer que Calé Precisava conquistar Uma cidade Então ele faz um apelo Se alguém tinha coragem Você pode ler depois No primeiro capítulo Verso 12 e 13 Se alguém Poderia conquistar A cidade De Kiriath e Sef Conquistar aquela cidade E ele E como recompensa Ele daria A filha dele Para como esposa Para casamento Diz a Bíblia Que O Toniel Se levantou Foi E conquistou A cidade Sabe como nós Estamos olhando hoje? Nós falamos muito E agimos pouco Eu não vejo O Toniel Falar nada Mas eu vejo ele fazendo Às vezes Somos bons Bons de discurso Mas horríveis Na ação O Toniel Não diz nada Não tem nada Falando dele Em detalhes Ele não é um homem De palavra Mas ele é um homem Que age Caleb lançou o desafio E o Toniel Aceitou o desafio Sabe? Aquele que confia em Deus Ele vai fazer atos poderosos O Toniel Foi infectado Pela fé de Caleb Deus quer infectar você Nessa noite Com uma fé Que você não conheceu ainda Vai gerar em você Uma ousadia E certas coisas Que você tinha abandonado Na sua vida Certas coisas Que estavam engavetadas Projetos Que estavam abandonados Deus está trazendo À sua mente agora Desafios Terras Que você tinha existido Sabe? Territórios Que você havia perdido Deus está te despertando Hoje Para você ir lá E pegar esse território De volta O leão macho Uma característica do leão É que ele demarca o território Ele chega E ele demarca o território Ele diz qual é o espaço dele E aqui ninguém entra Interessante É que o leão marca o território Mas quem caça São as leoas Sabia disso? As leoas Que são responsáveis Pela caça E querido Uma mulher Quando decide Se posicionar Ninguém segura Tendo uma moral Para as mulheres Mulher vai chorando Mas ela vai Mulher vem para a igreja Chorando Debaixo de luta E de afronta Mas ela vem Homem Eu vou ficar em casa É Eu sei que é É triste Mas é verdade Pede para a mulher Fazer uma oração E pede para o homem Fazer uma oração A diferença é a de sua Mas nós vamos melhorar A gente vai mudar Essa parada Amém ou não? Ou vai ser Segunda-feira Amanhã está aqui E a gente dá uma parada Para a gente aí A gente vai mudar Essa história aí Mas hoje O que você mais vê São mulheres Dirigentes Desse culto de oração O que você mais vê São mulheres orando Poucos homens orando Homem tem vergonha De orar, gente Não, estou generalizando Mas é uma verdade Isso muitos homens Têm vergonha De orar em público Muitos homens Têm vergonha De levantar Amor Pede para o honorário Para o enfermo Senhor, o curo Teu amado Agora em nome de Jesus Amém Pede para a mulher Olha aqui, deronho Eu te dou uma ordem Agora Em nome de Jesus Você sai daqui Você larga Minha cabeça Vamos ver a pecinha Deus Senhor Mas a mulher Ela parte pra dentro Ela vai A luta Ela tá chorando Mas ela tá indo Leoas Tem leoas Aqui hoje Tem leoas Aqui hoje Mas tem leão Também Tem leão Também Se levanta e fala A minha casa É meu território A minha família É meu território Leões de Deus Deus está procurando Otoniel Otoniéis É que serve Tanto para o masculino Quanto para o feminino Pessoas ficando Debaixo da sanção Pessoas que conhecem Quem Deus é Pessoas que sabem Que podem Todas as coisas Naquele Que nos fortalece Esse é O nosso Deus Eu quero convidar Os leões e as deus Pra ficarem de pé Nessa hora Pra ficarem de pé Nessa hora Nosso Deus Está vivo Rugindo dentro De nós Como leão Oh meu Deus Hoje é noite Que você soltar O teu grito Da conquista Hoje é noite Que você se posicionar Você não vai recuar Mas eu estou te chamando Ei Vem pra frente Vem Assume Vem me enfrenta Eu estou te espondo Ao tamanho do milagre Você está enxergando O gigante Mas olha pro poço Que você não vai precisar Cavar Olha pra panela Que você vai ter Olha o que já está pronto Aleluia O gigante O gigante O gigante não é como você O gigante é Deus Que derruba Mas oh querido Você tem que se posicionar Pra assumir aquilo Que Deus revelou A você Não abre mão Da sua família Não abre mão Do seu chamado Não abre mão Não abre mão Pode estar difícil Mas sua unção Do leão Está sobre nós Leão não demonstra medo Por mais que ele sinta medo Ele não demonstra Ele se posiciona A Bíblia fala em Efésios Que a gente tem que nos revestir De toda armadura de Deus De toda armadura de Deus Agora Aquele modelo de armadura Que fala em Efésios Era baseado na armadura Do soldado romano E você sabe Uma característica Dessa armadura Presta atenção aqui A armadura Do soldado romano Ela só protegia A frente Não protegia As costas Sabe por que é isso? O soldado romano Não fugia a fugir Deus não te chamou Para fugir Então a armadura Dele te protege Porque você não foi feito Para fugir Você não foi feito Para fugir Você não foi feito Para abandonar a guerra Para abandonar Você vai ficar E Deus é aquele Que vai te sustentar No meio dessa prova Deus é aquele Que sustenta você Deus é aquele Que te enche de força Deus é aquele Que vai te suprir Deus vai te dar A palavra certa Deus vai te dar A resposta certa Você vai ter Mas vai tomar A atitude correta Você vai ter A palavra certa Para falar na hora Na hora que A coisa inflamar A palavra branca Desvia o furor Deus vai te dar A palavra certa Estamos no Senhor Vivemos na unção do leão Ele é o leão Da tribo De Judá Hoje é dia que a gente Vamos ver com o ciclo Deus está levantando Libertadores aqui Libertadores Onde estão? Onde estão? Deus está procurando Onde estão aqueles Que querem caminhar Na visão do leão Aqueles que querem Ser pousados Na fé A gente está procurando 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 E a gente está procurando